Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu decidi mudar essa parte aqui da minha sala que tem a escada. Não queria colocar algum corrimão porque o sofá fica encostado, eu achei que não ia ficar legal. Já pensei em fechar com drywall, mas aí a escada ia ficar bem escura. Pensei também em colocar ripados, mas eu orsei aí, sairia mais de mil reais. E rolando aí inspirações no Pinterest, eu achei essa referência, que eu achei incrível. E aí procurando, eu vi que tem como fazer com fio de malha. Então eu comprei um fio de malha 1kg, na cor preta, para dar bastante destaque aqui. A madeira que eu escolhi foi a pinos. Ela mais tratadinha. E eu paguei 9 reais cada uma de 3 metros. Deixei um espaço de 12 centímetros, entre uma marcação e outra. E para passar o fio de malha, eu vou usar aí esses ganchos. E aí é super simples, eu usei o auxílio aí de um martelo para bater o parafuso, e fica fácil de enroscar. Base pronta, e aí é só fixar. E aqui é uma liga, então eu não queria parafusar. Eu achei perigoso. Eu colei com uma cola. Essa cola, a pregue face da Tech Bond, foi um achado, eu vou usar para tudo. E só usando ela, já ficou super firme. E aqui eu colei com fita dupla face, para não danificar o porcelanato. E agora eu vou ter que passar toda essa fita de gancho em gancho e usar a imaginação. Vamos lá acompanhar? Você vai fazer tipo um nozinho, assim, ó, com a ponta da malha. Para colocar aqui e começar. Eu preferi fazer dessa forma bem simples, passando de baixo para o de cima, sem muito zigue-zague. Muito simples, super rápido. Dá para fazer sozinha, mas eu aproveitei ali o maridão, que é mais alto que eu, para não ficar abaixando. Pedi essa ajuda e aí foi bem mais rápido. Não quis inventar muito, mas você pode fazer ali várias formas. Fizemos o total de quatro voltas, foi super rapidinho e sobrou ainda muito fio de malha. Eu simplesmente amei o resultado final. Fez essa divisória entre a escada e a sala. Sem ficar um ambiente muito fechado. Gastamos aí menos de 50 reais. Eu achei incrível. Façam aí no cantinho de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aí para mim o seu like e compartilhe esse vídeo aí. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.